Música Me sobra tantas vezes quanto você vai Tudo que me faltava já não quero mais Nossas lembranças não me deixam em paz Você se foi, tudo se calou E nesse frio intenso nunca mais voltou Só a saudade ficou É claro, muito tempo eu sei que já passou Você já deve ter até um novo amor E eu volto o tempo Se preciso, vou Me deixa ser o teu final feliz Me deixa ser o seu final, o sem fim O seu lugar, enfim É o que eu quero ser Me deixa ser tua única verdade Me deixa ser tua melhor Bobagem Tua cara a metade Sem clichê Me sobra tantas vezes quanto você vai Tudo que me faltava já não quero mais Nossas lembranças não me deixam em paz Você se foi, tudo se calou E nesse frio intenso nunca mais voltou Só a saudade ficou É claro, muito tempo eu sei que já passou Você já deve ter até um novo amor Eu volto o tempo Eu volto o tempo Se preciso, vou Me deixa ser o teu final feliz Me deixa ser o teu final, sem fim O teu lugar, enfim O teu lugar, enfim É o que eu quero ser Me deixa ser tua única verdade Me deixa ser tua melhor Bobagem Tua cara a metade Sem clichê Me deixa ser o teu final feliz Me deixa ser o teu final, sem fim O teu lugar, enfim É o que eu quero ser Me deixa ser tua única verdade Me deixa ser tua melhor Bobagem Tua cara a metade Sem clichê Sem clichê Sem clichê Sem clichê Sem clichê Sem clichê Amém.